Música Daqui a pouco o primeiro jogo beneficente em prol da ONG, RLP, Fundo Social. Teremos desfilando por aqui, entre outros, Alan Patrick, Alexandro, Leandro Love, Frontini, Nino e outras feras da bola. Exibindo o seu futebol e mais do que nunca, marcando o gol também no campo da solidariedade. Sejam todos bem-vindos para esse golaço de solidariedade. Música 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 O Margarida tá de palhaçada né, ele deu um ali e deu outro lá, pô, tá foda ele, mas deixa ele é parceiro. O jogo tá quebrado. Tá, tá, só a viadagem do juiz que não dá. O Flavião, goleirão, diz que você tá parecendo Margarida, como você vê essa acusação, você vai com recurso? Tô, tô sacanagem, tô pegando muita, tem que ter deitar nos outros cobrinhos. Tá, tá, tá foda. Vai meter o Caetão mesmo, tá com o juiz. O Flavião que tá sacanagem, o jogo é viadagem. O Flavião. O Alan vai doar uma camisa lá do time que ele joga, do Shaq, pra ONG, pra eles rifarem, pra arrecadar mais, pra ajudar, entendeu? Que beleza, tá foda. Parabéns ao Alan, Patrinho, parabéns ao Margarida. Opa, obrigado. Deu pra caçar, né? Tudo, camarada, né, né, o Flavão tá dando tudo na verdade, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá legal, tá legal, tá legal. O Flavão tá dando tudo na verdade, mas é importante a gente fazer isso aí, primeiro jogo de muitos, com certeza, Deus quiser. O Flavão tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá demais. Falei pra ele não sair, que era... Deu pra caçar, né? Ficou pior aqui, tá bom. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita e é bonita. Se a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, o que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé, somos nós que fazemos a vida, ou puder ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver, e não terá vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser uma bela brinque. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida de mim ia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Valeu galera, obrigado pela presença mais uma vez, tamo junto.